Em Assembleia, governador, tem hoje uma reportagem na Folha de São Paulo mostrando que a guerra entre PSDB e os seus aliados está travando a Assembleia. A LDO está lá desde abril e não foi votada ainda por questões de divergências políticas, entre outras coisas, esses remanejamentos de órgãos para lá e para cá, a extinção do IPESP também está parada. O seu governo está paralisado por questões políticas e como destravar isso? Não, o governo não tem nada a ver com a história da Assembleia. A Assembleia está votando, o assunto que está paralisando lá é o assunto do IPESP, o fundo do IPESP. É um projeto de lei do governador Geraldo Alckmin, que está sendo impedido de votar pelo PSDB. É um conflito entre tucanos, não tem nada a ver comigo isso. Quer dizer, sinceramente, se o governador Geraldo Alckmin, que é presidente nacional do PSDB, encaminha um projeto e os tucanos da Assembleia resolvem não votar o projeto do governador Alckmin, tem que ver o que tem de errado lá no PSDB. A LDO só pode ser votada depois que votar esse projeto. É isso, por isso que uma trava a outra, né? Agora, eu não mandei para a Assembleia, acho que pouquíssimos projetos, pouquíssimos, e nunca pedi lá, olha, faça por favor, aprova esse e tal, não tem. Ou esse caso do IPESP aí é um caso contábil, é um caso contábil, vai extinguir um fundo que existe no IPESP e esse fundo vai poder ser pago depois, a OAB é a favor, enfim, tem diversos segmentos do Estado a favor, para poder passar isso para a Previdência do Estado.